Marlon não achava que a coleção dele sobre Fidel o levaria a conhecer o ídolo pessoalmente. Mas, quando o líder cubano soube do passatempo, chamou o garoto para bater um papo no dia 16 de agosto. Foi assim que o menino virou o primeiro cidadão de Cuba convidado para ir até a casa do ex-presidente de 88 anos. Quando nos viu, ele abraçou toda a minha família. No período em que governou a ilha por quase meio século, o ex-comandante geralmente aparecia na imprensa rodeado de crianças. Mas não havia registros de que recebeu em casa outras pessoas, além de familiares, artistas e representantes estrangeiros. Estratégia de marketing ou gesto espontâneo. Em qualquer caso, a iniciativa emocionou a família. Foi algo grandioso, porque todo mundo quer tocar aquela mão e beijar aquela bochecha. Entende, é Deus no céu e fidel na terra. Desde que os jornais noticiaram a visita, Marlon é tratado como celebridade em San António de los Banhos, um povoado agrícola ao sul de Havana com cerca de 50 mil habitantes. Agora, a coleção de mais de 230 fotos ganhou um exemplar especial. O livro A Vitória Estratégica, autografado por Fidel Castro. O livro A Vitória Estratégica, autografado por Fidel Castro.